Esses dois gatinhos indefesos foram resgatados das ruas e eles estavam perto de uma fabrica abandonada, estavam sujos com frio e com muita fome, mas uma garota os adotou agora esses dois lindos gatinho tem uma família, uma casa, muita comida e uma caminha quentinha para dormir nunca abandone um animal indefeso nas ruas se puder ajude algum animal que está com fome e sede e frio seja a diferença diga não ao abandono de animais. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL